Oi, eu estou hoje no aeroporto de Viracopos e vamos para Lisboa fazer uma viagem de férias mesmo. Vou passar vários dias na Europa e vou mostrar como é voar de executiva com azul. Quer ver tudo? Quer ver como funciona? Qual é o cardápio? Se vale a pena? Quais são os benefícios e os malefícios também? Me acompanha aqui, beleza? Vamos lá. E vamos ali agora despachar a bagagem, mas o primeiro benefício a gente já vê aqui de cara. Dá uma olhada, as filas, aqui é para quem vai de executiva ou então, é tudo, é o diamante e lá atrás todo mundo normal. Vamos lá? Vamos para a fila. E agora nós vamos fazer o despacho da bagagem. Pouquíssimo, ainda vou comprar mais uma mala, com certeza. Eu queria um whisky com água de coco ou alguma coisa. Cara, nada. Nada. Pode ser só fazer um coca, não só, né? Pronto. Aí eu vou fazer isso. Duas pedras? Sim. Só o pedra. Tranquilo. Tranquilo. Muito obrigado. E enquanto a gente aguarda, ó, estamos aqui na sala VIP da Azul. Temos direito pelo lounge key, priority pass, ou por estar voando de executiva ou ser diamante. Então, vamos esperar o nosso voo. Vamos ao banho? Sim, por favor. Dois minutos. Isto mesmo, Brasil. A gente consegue tomar banho no lounge da Azul. Bem legal, né? Empolgante. Muito massa dar uma olhada aqui no banheiro. Banheiro bem espaçoso, por incrível que pareça. E a gente pode colocar isso aqui do lado de fora, ó, pra poder mostrar que tá ocupado. E ninguém fica tentando abrir ali, apesar de que não vai abrir. Mas a gente consegue ver aqui, ó. Temos shampoo e chuveiro quente aqui pra poder tomar banho. Um banheiro bem bonitão. E vamos lá. Uma hora depois. Prontinho, prontinho. Banho tomado. Lembrando que aqui também tem toalha. Tem até um acessório aqui que eu confesso. Não sei pra que serve. Se você conhecer isso, ele me diz. Mas, banho tomado agora. Vamos pro voo na executiva. Vamos lá. E agora vamos lá pra fila. Tem uma fila imensa ali. Vamos ver se a gente acha a fila diamante. Porque aí a gente tem uma prioridade, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos entrar no avião. E vou mostrar tudo. Pode ficar tranquilo. Vamos marcar nosso primeiro destino. Vamos lá. Oi, tudo bom? Boa tarde. Qual a senhora? É, G2. 2G. 2G? Vai ser no segundo corredor à esquerda. Certo, obrigado. 2G. E agora eu vou mostrar aqui, ó. O menu, o cardápio que a gente pode escolher aqui na executiva da Azul. E é basicamente isso aqui, ó. Várias coisas. E ainda tem uma carta de vinhos e algumas bebidas aqui. Bem legal, mas o que mais me chamou a atenção é o atendimento. A recepção aqui é, ó, com champanhe. E também água e uns ingredientes. E aí nós recebemos também um fone de ouvido, que é muito mais confortável do que o da classe econômica. Tem um controle para controlar as funções básicas e também da tela que nós temos ali na poltrona. Para incluir também, recebemos uma necessaire. E essa necessaire é bem completa. Vem vários acessórios aqui bem legais para a gente poder usar durante a viagem. Inclusive, meia, caso você tenha frio, tapa-ólios. Temos aqui também um cartão de identificação. Temos lenços para usar durante a viagem ou depois. Cremes para poder passar na pele, protetor labial. E para completar, ainda recebemos com essa necessaire. Paint. Logo depois vem a refeição, que você pode escolher entre alguns pratos. Sobremesa e, claro, aquele descanso que é de lei, né? A gente vai de executiva, que eu gosto de chamar de executiva, para poder descansar mesmo. E aí, chegamos ao amanhecer, mas antes disso temos o café da manhã. E também a gente pode jogar tudo fora numa lixeira bem legalzinha. Até a lixeira é boa. E aí, desfrute a paisagem. E vamos lá, vamos curtir um pouco do próximo destino. E aí, vamos para ali. Chegamos, pobres. Carinha de enxada de sono. É, estamos com sono, mas deu tudo certo. Acabamos de chegar. E agora, daqui a pouquinho, eu vou passar a dica. Deixa eu só passar pela imigração, que eu falo como eu consegui o upgrade, beleza? Vamos lá. Agora vamos passar pela imigração. É uma fila longa. Prontinho, cheguei, cheguei. Estava fazendo uns exercícios aqui em Lisboa. Bem, eu tenho algumas dicas, como eu prometi no início do vídeo, para te dar. Mas, primeiro aqui, a coisa mais importante de todas é sempre viagem. Viagem é uma coisa incrível, sendo de econômica, de executiva. Não importa. O que importa mesmo é a gente conseguir, às vezes, ter esse tipo de momento aqui. Olha só o nascer do sol ali, como está incrivelmente lindo. E isso é sempre o principal. Mas, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz para que a minha emissão ficasse bem mais barata, bem mais em conta. Na verdade, eu só usei pontos e pontos do meu cartão de crédito. Então, isso foi tranquilo. Mas, mesmo que a gente compre, a primeira dica que eu tenho para passar é o seguinte. Imita a passagem da Azul sempre que possível em econômica. Com a menor tarifa que você encontrar. Dá uma olhada aí. Pesquisa todos os dias. Porque isso vai ser muito importante, muito útil aí para você ter uma boa economia. Beleza? E depois, se você fizer isso aí, sendo Azul Diamante, você consegue simplesmente chegar no balcão, no aeroporto. Não dá para fazer por call center ou pelo aplicativo. Mas, no balcão do aeroporto, a gente consegue simplesmente fazer um upgrade. Facilita bastante. E aí, dessa forma, a gente consegue mudar de econômica para executiva, sendo Azul Diamante. E foi exatamente o que eu fiz. E, no total, eu gastei aí em torno de 150 mil milhas. Já encontrei emissões diretamente da executiva dessa forma, mas é mais difícil com essa mesma quantidade de milhas. Basicamente, eu emiti a minha passagem em econômica. Por ser tudo Azul Diamante, eu cheguei bem cedo no aeroporto e solicitei o upgrade. E aí, a experiência é surreal. Eu gostei muito e fiquei realmente encantado. Sempre que puder, sempre que der, a minha viagem vai ser feita de executiva. Que eu acho que eu vou chamar de execuvida, porque é outra vida ali. Beleza? Então, espero que tenha gostado, espero que tenha entendido aí como funciona a executiva da Azul vindo para Lisboa. Que é um lugar maravilhoso de lindo. Dá uma olhada aqui. Esse é o Nascer do Sol. Eu vim fazer uns exercícios aqui e resolvi parar para poder finalizar o nosso vídeo, já que já estou descansado, já consegui dar até uma passeada aqui. Então, tudo certo. Valeu? Abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.